Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão do canal Vida de Pescador Contos e Encantos. A dica hoje para vocês vai ser com relação, novamente, peixes betas. Portanto, rodear a vinheta. Estamos de volta. O povo está pedindo, as pessoas estão pedindo, eu tenho que mostrar. Meus amigos e minhas amigas, aqui ontem eu já terei as fêmeas, certo? Agora está o macho tomando conta do ninho, certo? Eu separei aproximadamente 11 recipientes, aqui já terei as fêmeas, já estão os filhotes nascendo, é clodino, certo? Vocês vão acompanhar aí que já temos alguns recipientes, todos numerados, bem organizados, viu gente? Já dei aula com relação ao recipiente, já dei aula com relação a fêmeas, quando estão no ponto certo. Já dei aula com relação ao sal que temos que colocar, o macho ideal para aquela fêmea, pronto. Esse aqui, esses pigmentos de cor preta, já são os filhotinhos, viu gente? Já estão reclodindo aí, show de bola aí para vocês, certo? Recipiente número 4, né? Recipiente número... Se não me engano, número 8, já deve estar com os filhotinhos também, acertei os filhotinhos sim, e aí sucessivamente. Aí você pode perguntar, você já começa a colocar ração? Sim. Ontem eu tirei as fêmeas, né? E ontem mesmo já coloco ração para os machos, né? Coloca... Ele já vem aqui, ó. Então aqui é o terceiro dia. Terceiro dia... Terceiro dia... Terceiro dia... E aí... Daqui a dois dias eu tiro eles... Acompanho os filhotinhos mais um pouquinho e vamos colocar os filhotinhos em um local específico, né? Para os filhotinhos. E aqui vou alimentando os machos. Então quem toma conta do ninho, gente, são os machos. Pode perceber lá. Existem os beta machos com nadadeiras curtas e com nadadeiras longas. Usam... Usam sempre na palavra em inglês, mas eu estou num país de idioma português. Então o meu idioma é português, então é isso que estou dizendo. Nadadeiras longas e nadadeiras curtas. Eu não vou falar no inglês. Estou num país com idioma português. Aqui eu estou com alguns casais, certo? Aí... Aí se você perguntar, você pode alimentar? Olha aí. Embaixo do ninho, fazendo toda uma dança, todo um cortejo, certo? Esses casais foram colocados ontem. Olha aí. Ele fica bem ativo aqui também. Deixa eu observar aí. O que está na filmagem? José Alexandre. O câmera está fazendo aqui um sistema aqui bem legal. Mas aí eu também coloco, gente, uma boa... Um pouco de ração. Um pouco de ração. Isso aqui não vai prejudicar nada não, viu gente? Tem gente que não coloca ração não, mas... Eu crio o peixe há 43 anos, pelo menos experiência com beta com mais de 30 anos. Eu coloco sim. Ração. Então está aí. Ó, essa forma agressiva, isso é normal. Isso é normal, viu? Perseguição para o acasalamento. Isso é normal. Certo? Os betas aí, está de parabéns. Dicas e mais dicas para vocês, né? Com relação a beta. Um sistema que eu fiz aqui, ó. Essa área aqui é bastante ventilada. Coloquei esses tipos de palhetas. Para evitar uma pancada maior de vento. Um movimento aqui. Até mesmo eu passando por dentro das plantas. A nossa cadela, né? Aqui esses betas vão ficar estressados. Já é diferente daqui. Aqui não deu para mim colocar. Mas devido a transparência, dá para ver um pouco eles. Apesar que estão embaixo do... Do ninho lá. O recipiente que foi cortado da própria embalagem aqui. Eu já dei dicas também. Gente, são dicas e dicas. Eu estou reforçando porque as pessoas pediram. André, eu quero ver o macho tomando conta dos filhotes. Então tá aí, gente. Eu mostrei aqui para vocês, né? O macho tá aí. Não tem agressividade nenhuma com relação aos filhotes. É o macho que toma conta. Uma organização aqui. Uma bateria bem organizada. Um local ventilado. Uma boa iluminação. Certo? Típico para tirar a reprodução de beta. Certo? Típico tipo. São todos reprodutores. São. São todos reprodutores. São acostumados aí no amor. Já... Eu disse anteriormente. Eu tiro duas ou três crias no máximo com cada macho desse. E fêmeas também. Aí depois... Depois eu não tiro mais. Eles vão para um recipiente maior de mil litros e boa sorte. Tudo junto e misturado. Então tá aí, meu amigo e minha amiga. Dicas e mais dicas com relação a peixes beta. Quem tá na filmagem? José Alexandre. As pessoas têm que fazer o quê? Deixar o like e se inscrever. E vamos lá, gente. Tudo junto e misturado. Agradecer a Deus acima de tudo. Muito obrigado. E seguir em frente. Seguir numa reta com a verdade que prevaleça a verdade. Amém. Tchau.